São Sebastião do Umbuzeiro completa 61 anos com muitos avanços que trazem esperança e um futuro ainda melhor para nosso povo. Nossa educação tem muito a comemorar. Melhorias nos principais educandários do município como ampliação da escola Mauro Severiano Leite, como a construção de sala de aula, ampliação e construção de auditório e sala de aula na escola Pedro Pedrosa Amador. A Prefeitura investe no esporte e na nossa cultura com a tradicional festa de São Sebastião. Com muito trabalho, a Prefeitura Municipal deu início ao projeto onde serão construídos mais de 7 mil metros de calçamento. As obras já estão aceleradas nas ruas José Rodrigues de Freitas, Mariano Luiz 1 e 2 e na rua Francisca da Conceição Ferreira. Serão no total 14 ruas contempladas. Foi uma beleza. Nós vivíamos na lama aqui, agora melhorou as coisas, né? Aqui só era lama e hoje está aí a riqueza para a gente. Foi a coisa melhor do mundo que o prefeito fez. Nesse aniversário de 61 anos, São Sebastião do Umbuzeiro também ficou ainda mais bonita com a implantação de iluminação de LED nas praças e Avenida Frei Fernando. Entrega do Conjunto Habitacional Paulo Figueiredo. 61 anos e uma frota jamais vista na história de São Sebastião do Umbuzeiro. A Prefeitura renovou toda a frota do município com aquisição de 11 veículos zero quilômetro. São dois Ford Ka, dois Fiat Mobi, uma Saveiro, um Gol, uma ambulância e duas vans modernas para o transporte da população com mais conforto e segurança. E dois ônibus. O homem do campo recebeu um olhar especial do governo, com cortes de terra, perturação de poços, arações de terra, equipamentos para silagem e recuperação de estradas. A Prefeitura construiu um sistema de abastecimento de água com dessalinizador no Santo Antônio, assentamento Boa Sorte e no assentamento Estrela Dalva, que mudou a vida dos moradores, como a dona Edna. É uma riqueza para a gente estar aqui no sítio. A gente está se preocupando, né? A preocupação da gente é mais água. Quanto mais a gente tem facilidade, mais é melhor para a gente viver aqui. Melhorias sanitárias. Estão sendo construídos 40 banheiros em residências da zona rural, trazendo mais dignidade às famílias. A limpeza urbana também é prioridade, visando a melhoria no meio ambiente. A Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro é exemplo na Paraíba, como a primeira cidade a fechar o lixão. Os resíduos são destinados para o aterro de Arco Verde. A saúde foi e sempre será uma das prioridades da gestão. E nesse momento difícil que estamos passando, a Prefeitura vem realizando várias ações para combater o coronavírus. Nesses 61 anos, a Prefeitura de São Sebastião do Umbuzeiro, com muito esforço, vem melhorando a vida do povo e trazendo mais esperança e um futuro ainda melhor. Parabéns São Sebastião do Umbuzeiro!